Fala galera! Oba, oba! Aí sim, galera! Eu sou o Pedro Júnior, proprietário do Canil Bronx Bull Canyon, beleza? Mas é o seguinte, tô aqui pra bater um papo, sabe qual é? Seguinte, pra quem tá começando agora, que meio que eu tô começando, é... muita gente tem dúvida, tô na rua aqui, passando o ônibus, é... muita gente tem dúvida de o que criar e por que criar. Gente, primeiro é o seguinte, você quando for começar uma criação, quando a gente começa a criação e não se envolve, não estuda primeiro, a raça, o que quer criar, o que vai criar. Começa a criar por impulso, por impulso. Impulso de querer muder. Porque hoje, hoje, eu comecei a criar há pouco tempo, um ano, eu comecei a perceber o seguinte, antes de começar a criar, é, logicamente, que eu... que eu... que eu estudei a raça, que eu queria criar Pit Monster. Porque eu já criava, de hobby, que eu gostava, sempre gostei, eu luto, pratico Jiu-Jitsu, faixa marrom de Jiu-Jitsu, do... é... MTT, Max Top Team, que é um equipe bacana, e sempre gostei de luta, de Pitbull. E aí, eu tive dois, três, Pitbull que morreu, porque falta de conhecimento. Eu fiquei puto, chorei, perdi muito tempo, falei que ia parar de criar. E aí, por que que eu fiz? Fiquei muito tempo, de três, quatro anos a cachorro, e aí, vamos estudar a raça, vou voltar a criar Pit Monster, que eu gostei dos extremadão, e vou estudar a raça. Primeira coisa, vamos estudar a raça. E aí, você pensa, o que eu vou fazer agora? Quero criar mais sério ou não? Ah, pegar mais sério. Então, vamos estudar mais ainda, né? Cruzamento, fenotipo, formologia do cachorro, e outras coisas. Porque você começa a criar por impulso, né? Muita gente começa a ir comprando errado. A pior coisa é comprar errado. Eu comecei, dei um mole, comprar errado esse cachorro, por impulso, pode pagar barato. Olha, o negócio é o seguinte, o barato sai caro pra cacete. Porque os baratos, os caras te enganam, você não tem tantas diferenças, e aí não te entregam pedigree, te enrolam, falam que não te dão e não te entregam, e aí você fica ferrado, meu parceiro. A melhor coisa é você comprar um carinho sério. Nem que for caro, você se aperte, mas compra uma coisa boa, uma coisa que você vai gostar, vai te agradar. Então, eu tô com o cachorro do Megrador, que eu me irritei, que me estressei com esse cachorro. Se ferrei, se ferrei. E eu estudei bastante antes. Vi vídeo da galera, do Alex, que é um criador bacana, do Carlinhos, do Ardino Oran, que é uns caras do Belim. Os caras bacanas aí, são maiores, os caras que já estão há uns tempos aí na sinofilia. E aí, eu se lasquei, porque eu comprei errado, se quisem pronomizar. Se ferrei, brother, se ferrei. O que eu tô aqui falando? Então, você, cara, quer começar, vai treinar uma coisa boa. Você aperta, mas compra um cão top, né? É o culo do gato, começar com fêmea. Se você quer criar pra pet, não. Pra macho, fêmea, não pode. Mas, se for criar pra ser uma coisa mais pegada, mais profissional, pra depender, filhotes, coisa e tal, brincar nil, pegada é você comprar fêmea, brother. Fêmea, certo? Meu plantel aqui, eu tô com uns cachorro aí que eu... O meu filho, eu vou ter que deixar com eles. O meu filho, eu tô aqui, porque você não sei nada. Eu vou estar começando quase zero. Só com a Cobel e o holandês. Os outros, eu vou ter que deixar com o meu filho, pra ficar com a gente aqui, com o meu amigo, mas não vai ficar com o meu caninho aqui. Porque eu tô uma parada mais profissional, de querer tirar umas paradas bacanas, uma coisa bacana. Porque todo mundo fala assim, gente. Pô, é sonho de todo mundo. O cachorro mais alto, que eu gosto, mais alto e, né, carcaçula. Então, eu tenho aqui um holandês, que tem um sangue puxado com redline bacana, um camelote, cachorro muito correto, mas eu quero mais altura, mais pegada, né. E aí, eu tô começando com esse cantel. Do amigo Gleison, é só dog bacana, cara. Só dog de primeira. Então, você tem que saber o que você quer. Então, eu tô com o holandês e a Cobel. A Cobel é uma cachorrinha que é sangue. Hulk e Berzilla. Filho do Lio Cobb. Sangue gringo. Se eu botar essa cruz, eu vou botar uma explosão de sangue. E, calma, e... E é isso. E a gente tem que estudar o que a gente quer, pra onde a gente quer ir. Certo? Galera, saber pra onde tá aí é muito importante, porque senão você se perde. Se perde de qual forma. Você compra errado, aí você tem que criar um cegaste de dinheiro com cachorro, com remédio, com corte de orelha, com várias coisas, com o dinheiro do lado fora. Se você não comprar certo. Certo? Então, é isso que acontece. Saber pra onde que tá indo. Então, aqui, eu só quero criar Pit Monster, extremadão. Que é a pegada de Head Lion com Camelot. Porque, às vezes, porra, né, que você cria um cachorro aí e demora muito pra abrir. Seis, sete meses. Cachorro com nove meses e parece que é um PBTzão ainda. Eu não gosto de PBT, que também é maneiro. Mas eu gosto de extremadão. Então, esse aqui, o Canil Brontes, buquênio, que é dos extremados, de grandão. Então, é... Eu quero do holandês pra lá. Entendeu? Vou arrumar uma meta aqui de peso pro canil. Então, é isso, galera. Aquele abraço. Fica com essa dica aí. Gente, se tu melhor, não vai fazer a operação que eu fiz. Eu tô de pé, já tô andando, já me movimentando. Amanhã eu vou tirar o ponto. E semana que vem eu tô dando início aí nos meus projetos, tá? Que é a esteira. Vou taparar os cachorros a correr. Tô fazendo um treinor de arrasco. O holandês puxar um arrasto aí. Isso é rápido. Galera, vamos lá no canal. Vamos se inscrever no canal. Dá aquele like. Voadora de like mesmo. Voando brabo. E aquela força pra mim. O comentário que eu... Porra, todos os dias eu respondo. É? Respondo todo mundo aí com o maior carinho. E vamos lá. Ajuda o amigo aí, vendo? E tem uma galera chegando junto aí. Fazendo a mesma coisa que a gente. Mas a gente tentando ser diferente. Nosso pegado não é... É... Um negócio de remédio, um negócio de... Não, a gente tem um negócio de fazer coisas pra... Fazer coisas pra agregar aí no mundo da sinofilia, valeu? Tamo junto. Acompanha aí. Abraço.